Olá pessoal, boa tarde. Quinta-feira, dia 25 de outubro. Bate-papo esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate, fala tudo sobre o nosso futebol. Vamos aos destaques do programa de hoje. Em noite de homenagem ao goleiro Fábio, Cruzeiro é surpreendido no Mineirão. Com muita conversa, Leverkup prepara o Atlético para enfrentar o Ceará. Palmeiras perde na Argentina e complica sua situação na Libertadores. Isso e muito mais, agora no Bate-papo esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-papo esportivo. Para fazer a interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal aí de casa para participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse nosso Bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038. Ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Mande a sua mensagem e participe com a gente. Convidamos vocês a acessarem as redes sociais. O programa Bate-papo esportivo está no Facebook e no Instagram. Entre lá e confira vídeos exclusivos que separamos aí para vocês. Vamos falar hoje de Libertadores. Afinal, o Palmeiras ontem perdeu na Argentina. Será que se complicou aí na Libertadores? Vamos pegar a opinião da turma aqui para a gente poder falar sobre isso. Cruzeiro, hein? Ainda em ritmo de festa? Perdeu para o Ceará. Mas será que está em ritmo de festa ou não? América. Sinal agora de alerta mais do que ligado. Coladinho ali na zona de rebaixamento. E o Atlético? Lever cup só na base da conversa aí. Em cima de tentar uma mudança para enfrentar esse Ceará que ontem venceu o Cruzeiro. Então vamos conversar com a turma aqui. Começar com o Bira Marinho. Seja bem-vindo, Bira. Obrigado. Falei mais ou menos aí sobre essa situação do Levi. Está só na conversa. Você acha que só na conversa as coisas vão mudar lá no Atlético? Não. A conversa faz parte, né? Mas vai ter muito trabalho. E o Levi é capacitado para isso. Eu tenho certeza que ele vai mudar isso aí. Aí, vamos aguardar. Grande Fred Jota. Cruzeiro. Ritmo de festa? Foi isso o motivo da derrota ontem? Porque ontem teve lá a homenagem para o Fábio. Oitocentos jogos ontem, oitocentos e um, né? Você acha que esse é um dos motivos, não? Boa tarde, Breno. Já era um time um pouco modificado em relação àquele time que fez um ótimo primeiro tempo contra a Chapecoense, né? Eu já falei várias vezes aqui, né? Sem o Arrascaeta, o Cruzeiro muda muito, né? Aquele trio ali do Cruzeiro, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta, quando eles jogam muito, todo mundo rende. Quando um fica de fora, o rendimento cai um pouquinho. Foi um jogo morno e o Cruzeiro não mostrou aquele mesmo ímpeto que tinha. Que apresentou, né? Contra a Chapecoense. Não gostei do Cruzeiro ontem, achei lento. Se é questão de férias, se é questão de empurrar esse final de ano aí com o Campeonato Brasileiro, é outra história. Muito mérito para o Ceará. Que a gente já falava há algum tempo que daqueles times que estavam na zona do rebaixamento era o que tinha mais futebol e o que mostrava mais chance de sair. Eu acho que o Ceará não cai. Grande Vinícius Andrade, seja bem-vindo. Valeu, Breno. Você chegou aqui na terça-feira, apostou e cravou. No Grêmio. No Grêmio. É. Palmeiras e Boca, você cravou quem? Eu não cravei. Falei que eu achava o Palmeiras um pouquinho à frente. Aí tomei tinta. Pois é. E aí? E aí o Palmeiras foi e em cinco minutos toma dois gols do Boca. É, no finalzinho. Mas o Palmeiras ontem foi decepcionante, né? O jogo fraco do Palmeiras. Achei que foi um excesso de medo ontem do Palmeiras. Respeitou até demais o Boca Juniors e a qualidade do Benedetto fez a diferença no final do jogo. Não acho que está decidido, mas fica muito complicado para o Palmeiras. Principalmente porque o Palmeiras tem muita dificuldade quando tem que propor o jogo, quando tem que partir para cima. É o estilo do Filipão. Ao meu ver, é um modelo de jogo pobre, mas tem sido eficiente porque o elenco é bom. O Filipão também é bom no trato com os jogadores. Mas as duas decisões estão em aberto, né? O River Plate e o Grêmio também é um confronto bastante equilibrado que acho que ainda dá para reverter. Então, já que a gente está falando do Palmeiras, vamos conferir aí os gols desse jogo de ontem que o Palmeiras perdeu para o Boca por 2x0. 37 segundos no tempo, né? Pois é. Falha do Felipe Melo. Deixou o Benedetto subir sozinho e já tinha cometido a falta que originou esse lance aí. E esse foi um golaço, né? Jogada de futsal, né? É. Que virada, hein? É. Maravilhoso. E a bola foi certinha. Lembrando, né, Breno, que os dois jogos mais importantes sobre o comando do Filipão, o Palmeiras não venceu. Foi muito ruim contra o Cruzeiro aqui no Mineirão, num jogo decisivo da Copa do Brasil. Só chutão, pouco criativo. E ontem, mais uma vez, quando precisou de mostrar futebol, lá embaixo também. Pouquíssimo criativo. Mas você acredita que pode haver uma reação aí? Porque o Palmeiras precisa de fazer dois para ir para os pênaltis, né? Hoje eu falaria que não. Hoje eu falaria que não. O Palmeiras tem condição de gado-boca por 2x0 ou 3? Tem. Mas quando entra em campo precisando de fazer dois, é uma história um pouco indiferente. O que aconteceu com o Cruzeiro recente também. Você também concorda, Bira? Você acha que é difícil a situação do Palmeiras agora? Eu me arrisco a dizer que o Palmeiras está desclassificado. É muito difícil porque, vamos imaginar, o jogo em São Paulo, no início do jogo, o Boca faz um gol, acabou. São quatro gols que o Palmeiras vai fazer. Acho difícil. O Palmeiras é um time de qualidade, mas essa aí, para mim, esses dois gols no final, essa vacilada, tiraram o Palmeiras da Libertadores. Estou anotando aqui, então, o Bira já está cravando que o América vai cair para a segunda divisão e já cravou agora que o Boca já está classificado. A gente tem que escrever, né, Vinícius? Porque o Ceará ia perder do Cruzeiro. Você falou isso? Eu apostei no Cruzeiro, né? É. Tem que ter peito, né, Bira? Tem que ter peito para falar. Está explicado o que você não ganha na loteria, né? Está difícil a situação do Bira aí. Agora vamos falar da América. Porque o América está numa situação que ficou um pouquinho mais complicada, mesmo não jogando, né? Porque agora ele é o primeiro time ali coladinho na zona de rebaixamento. Porque o Ceará venceu, foi a 34 pontos como o América, mas ganha no saldo de gols do América. E o América está a três pontos na zona de rebaixamento. Uma rodada. Pois é, Bira. Complicou. E a gente até falava que talvez um empate contra a Chapecoense não fosse um resultado ruim. Mas já começa a achar que a vitória é imprescindível para o América. Porque se a vitória vence, aí já fica ali pau a pau com a América. Então, a zona de rebaixamento nessa reta final, você tem que fugir dela ainda mais. Porque nessa reta final, os times mais desesperados, é mais difícil ainda você sair dessa situação. Então, uma vitória contra a Chapecoense é imprescindível para as pretensões da América. Agora, se a gente olhar lá embaixo, Jota, quer dizer, o Paraná já era, mas a gente olhando aí, Chapecoense, Vitória, Esporte, que são os três que estão ali. Aí a gente tem o América, Vasco, Ceará, vamos colocar esses seis ali. Botafogo. Botafogo. E o Bahia um pouquinho. É. Mas ali para cima acho que é mais complicado. A gente está vendo um senso de reação de alguns times. Eles podem até ganhar uma, perder outra e tal. Mas o América parece que deu uma estagnada, né? Começa a preocupar isso. Eu falei várias vezes da importância de ganhar um jogo, né? Até porque a vitória é desempate, né? É fator de desempate. Se terminar empatar, está todo mundo embolado ali, né? O América empata muito. A vitória do Ceará ontem fez o Ceará passar quatro equipes, né? Inclusive no saldo de gols também, que é muito importante, deixou o Vasco para trás. Então, tem que vencer. Acho que mudou um pouquinho o cenário com essa vitória do Ceará. Porque a quantidade de empate, por mais que foram alguns empates importantes, o América empatou com o Flamengo, empatou com o Grêmio, empatou com o Atlético, venceu o Inter, né? Teve alguns resultados importantíssimos. Mas essa turma está lá em cima, está em outro campeonato. A turma de baixo, venceu o Santos. A turma lá de baixo, em confronto direto, o América perdeu do Paraná, por exemplo. Então, esses pontos fazem diferença demais. Agora, Bira, dá para dizer que o Ceará pegou um gás aí? Porque depois dessa volta da Copa, o Lisca deu uma mudada nesse Ceará. Já saiu da zona de rebaixamento. Você já começa a acreditar que ele não tem mais risco? Você acha que fica ali embaixo com o Chapecoense, Vitória, Esporte, América, Vasco? A briga é ali, não? É, eu acho que vai acirrar muito nessas duas, três próximas rodadas, né? O Ceará tem complicado a vida dos grandes, né? Ele venceu aí o Corinthians, né? Lá em São Paulo. Quer dizer, veio aqui, aprontou em cima do Cruzeiro. E aí, não concordo muito com esse negócio. Ah, o Cruzeiro poupou dois jogadores. Não interessa. Tinha que passar por cima do Ceará. Foi um jogo mais de festa, né? A comemoração aí dos 801 jogos, né? Do goleiro Fábio. Mas eu acho que o Ceará vai conseguir se safar. Porque a turma que está lá para trás está bem pior, né? E tem o Arthur jogando muito, né, Breno? Que já é jogador do Palmeiras, né? É, já está acordado para a próxima temporada. E é para você ver como é que são as coisas, né? Antes da Copa, ele chegou a ficar no banco. No do Ceará, né? Não se firmava. Aí ficou aquela coisa, até por causa de negociação e tal. Aí, de repente, chega lá, você começa a dar moral para o cara. O cara começa a crescer, crescer. Ele começou o ano muito bem, né? Um dos artilheiros do ano. E realmente não engrenou no Campeonato Brasileiro logo de início. Ele está começando a despontar no Brasileirão mesmo agora, nessa reta final. Mas dá para ver que é um jogador de muita qualidade. Ele tem presença de área, mas não é aquele atacante paradão, né? Aquele cara que fica só fixo na área. Ele tem mobilidade, tem uma arrancada muito interessante. Não é à toa que o Palmeiras já foi buscar. Na verdade, a equipe do Ceará toda começou o Campeonato muito mal, né? É verdade. E as trocas de técnico resultaram na chegada do Lisca, que foi o cara que deu um jeito naquele time. O Ogalo vai pegar um rabo de foguete daquele segunda-feira, viu? É muito difícil. O Ceará vai lotar o estádio empolgado. Sabe que se vencer em casa, praticamente tira a corda do pescoço. É um jogo barra pesada. O Ceará é o quinto time do retorno, para ter uma ideia. Nem só a questão pós-copa, né? E lá ele ainda tem a pressão, que a gente já comentou aqui, da situação do Fortaleza, né? Que vai estar na Série A ano que vem. Isso aumenta mais ainda a pressão em cima do Ceará, porque todo mundo quer ver o Clássico ano que vem, na Série A. E eu aposto aí nesse Clássico na Série A ano que vem. Acho que o Ceará não cai. Não cai. Não cai. Hoje você acha que cairia quem? Hoje eu acho que essa turma que está lá no Z4 vai cair, na minha opinião. Vitória, Chapecoense, Esporte e Paraná. Não muda para você. Mas tem a turma fazendo a força aí. Tem, tem. A briga vai ser boa. O Fred, ele tem uma coisa com os cariocas ali. Ele tem uma cisma de que Vasco ou Botafogo pode entrar nessa. Ele quase falou Vasco. É quase, não foi? Mas eles são candidatíssimos. Eles são ruim demais. O Botafogo é horrível. E até a pressão sobre eles, quando eles começam a cair lá, a coisa fica um pouco difícil. O Esporte estava lá para baixo, depois daquela goleada que tomou aqui na Independência, abriu até uma distância em relação aos outros times que estavam acima dele. E conseguimos duas vitórias lá, já embolou. O Vasco ou o Botafogo, eles não demonstram esse tipo de reação. Eles são fracos, têm jogos pesados. O Botafogo, por exemplo, tem uma torcida que nem sempre enche estádio. Esses fatores todos fazem diferença. Na minha opinião, os dois cariocas seguem como candidatíssimos a cair. Bom, agora eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com preço muito especial. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. Eu precisava mudar. Disso eu tinha certeza. Meu momento profissional, minha carreira. Eu precisava avançar. Claro que eu me dediquei, eu estudei, eu até consegui várias entrevistas. Foi quando eu decidi cuidar de mim. Cuidar do meu sorriso. Transformação completa. Mudou minha carreira, mudou minha vida. Mudou de sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a derrota do cruzeiro de ontem. Então, sai daí!